Vamos ver se agora a gente consegue fazer a nossa live, convidado especial. Tá difícil pra gente conseguir, mas a gente vai conseguir, porque nós não desistimos. Hoje, certo? E o convidado de hoje, gente, merece muito, porque tem várias histórias pra contar. Ó, ele está me vendo, então ele está na live. Agora vamos achá-lo aqui pra eu enviar o convite. Ai, gente, que desespero. Achei! Agora, ó, entrou. Oi. Um botãozinho pra você aceitar. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Oi, Ana Agora vai Desculpa Desculpa Eu sou faixa branca Péssimo Consegui Muito bom Estamos aqui, Gigi Valeu a pena Você tem carta branca Você é faixa Ainda é faixa meio branca Alguma coisa eu vou poder te ensinar nessa vida Entendeu? Eu sou do tempo do orelhão Estamos aqui Estamos aqui, gente Com o nosso Campeoníssimo Marco Ruas Que, na minha opinião, e com certeza Já fiz essa hashtag várias vezes Não entendo como não está no rol da fama Do UFC Esse cara que é uma lenda Da história das lutas E a gente vai poder conversar um pouquinho Hoje, né, Marco? Sobre lembrar um pouco o passado Para o pessoal que não conhece tanto assim a história Muito tempo atrás Garotado aí que nem Não tinha nem nascido ainda Estão aí, estão se destacando Então, Marco, para o pessoal Vamos voltar Então eu queria que você explicasse Nas suas palavras Para o pessoal que já ouviu falar Mas eu queria que você falasse realmente Como que era a dinâmica Na época que você criou O NMA que a gente vê hoje em dia Por que você já tinha essas ideias Tão revolucionárias à frente? Como que surgiu isso na sua cabeça? Primeiro lugar Eu sempre gostei de luta Era fascinado por arte marcial E tive a facilidade do meu pai Me botar na academia de um primo Que lá eu treinava de graça Que era perto da minha casa E tinha capoeira, judô, taekwondo Então eu tinha essa facilidade De aprender essas lutas Então eu estou útil ao agradável Eu treinava de graça Na academia perto da minha casa E tive o prazer de treinar Com grandes professores O mestre Camila Que me ajudou muito na minha carreira O taekwondo Eu comecei com o mestre Lid Depois passei para o mestre Rodney Que tinha uma academia também Na Sigueira Campus E o professor Vinícius Ali foi onde tudo iniciou E dali eu fui para outros lugares também Mas iniciou tudo na academia Saga No bairro do Flamengo E aí, ó Gleidson Wenger Seu maior fã Mandando um beijo aqui na Lua E, ó O Sam tá falando Você foi o divisor de águas Entre o Vale Tudo e o MMA Moderno Como você tava falando Você treinava tudo Mas quando você viu Que isso funcionaria pra você Dentro ali do octógono? Eu acho que tudo Tudo despontou Bateu na minha... Quando eu lutei o primeiro Meu Vale Tudo No Maracanãzinho Contra o Pinduca Porque ali eu realmente Sabia que eu queria fazer Era isso que eu quero Da minha vida Da minha carreira Que foi até hoje Mas eu... Ali que eu botei Deu um clique Tá vendo? É isso que eu quero fazer Quer dizer... Só que depois dessa luta Eu não tive oportunidades De lutar de novo E eu tava no meu auge Quando eu comecei A treinar mais específico Pra luta Onde o mestre camisa Que eu já destaquei várias vezes Me deu um estoque O Marco Quer fazer esse tipo de luta? Procura fazer wrestling Procura o professor Roberto Leitão Que é um cara Que faz luta sem kimono Vai se procurando Outras modalidades Ele me ajudou nesse ponto também Me deu uns toques Tá vendo? Então foi quando eu Eu comecei a treinar Outras coisas Eu treinava boxe Nessa época Quando eu lutei Que foi em Duga Treinava boxe Na Santa Rosa Foi até... O Santa Rosa até entrou Comigo no meu No meu córreo Porque no dia da luta Muita gente não queria Entrou o João Ricardo Da Budokan E o Santa Rosa Porque muitos amigos E professores Se recusaram A se comprometer Com a família Grace Não entraram O Santa Rosa entrou comigo E o João Ricardo Quer dizer Mas foi dali Que eu comecei A dar o clique De treinar E comecei a treinar Mais específico Pro Vale Tudo Tá vendo? Só que era Um contra 300 Todos tinham essa ideia E ninguém tinha Ninguém Todo mundo era contra Que chute Que soco Que nada Isso não funciona Ninguém pode dizer Mas essa é a verdade Tá vendo? Todo mundo do jiu-jitsu Que hoje em dia Estão aí Depois de um tempo Vieram A entender Treinar Kickbox Treinar Wrestling E treinar Outras luras Box Com o Cláudio Coelho Treinou vários lutadores Da família Grace E vários Alunos também Quer dizer Então foi dali Mas antes Os caras não aceitavam Nenhum box Nenhum box Achavam Que nada Bota um passinho Bota pro chão Acabou a luta Peraí Se não botar pro chão Porque eles falavam Na minha época Que o jiu-jitsu Era a luta mais completa Só que eu vinha Treinar jiu-jitsu Eu vinha procurar Fazer o jiu-jitsu também Fui no Carson Grace Mas ele Como eu tinha lutado Já com o Pinduca Tinha aquela guerra Com o Hickson Então tá Não Deixa eu passar essa briga Com meu tio Não, eu quero vir aqui Eu me expus Eu me expus a ir lá A treinar Queria aprender o jiu-jitsu Sabia a diferença Do jiu-jitsu Pra luta livre Foi quando eu fui No Oswaldo Alves Fui treinando no Oswaldo Alves Mas eles falavam Que o jiu-jitsu Era luta completa Eu nunca vi Eles treinar um soco Um chute Ou nem queda Nem judô Nunca vi uma pancadaria A não ser Quando fosse uma luta De vale tudo Mas você não pode treinar Só pra uma luta De vale tudo Acho que o treinamento De soco De chute De queda De chão Tem que ser diário Tem que ser uma coisa Dividido Mas tem que ser Vai ter um vale tudo Então eu vou começar A treinar sobre chute Não vai funcionar Quer dizer Então não tinha isso Só tinha chão E o treino começava já Vai na guarda dele Passa a guarda dele Faz guarda Quer dizer Então não era um treino Só de jiu-jitsu Eu falei Pô, jiu-jitsu não tem chute Não tem soco Tinha defesa pessoal Mas Diferente Não era uma coisa De contato Total Defesa pessoal É um negócio Mas ajuda Acho que acho bom Mas não é uma luta E aí quando surgiu Qual foi o dia Que surgiu a sua frase Que eu vou deixar você falar A sua frase Que todo mundo repete Você que criou a frase Como é que foi E foi por favor A frase Eu vi Quando eu tinha Várias ferramentas Na mão E na maioria Nessa época Por mais que Eu treinasse Capoeira Eu tinha Caras muito melhores Que eu na capoeira Mas só que eu tinha Outras ferramentas Eu sabia boxe Eles não sabiam Eu sabia a luta de chão Que era a luta livre Que eu treinei Onde eu aprendi Capoeira no poqueirão Eles não conheciam Eu tinha queda do judô Eles não conheciam Então isso me ajudou muito E mesmo em pé Mesmo no lã em pé No boxe Tinha caras melhores Do que eu No kickbox Mas eu tinha outras coisas Eu tinha chão Eu tinha chute Então eu falei Ah Eu comecei O cara é melhor Do que eu no boxe Mas eu derrubo Se eu levar ele pro chão Eu acabo com ele Fácil Então eu vi Dá soco e chute Eu derrubo Eu te finalizo Ah Tu quer me derrubar Eu defendo Tuas pedras E dou soco e chute Porque eu tinha Essas ferramentas Que na época Ninguém tinha Pouca gente Ninguém treinava Pouca gente treinava Como eu treinava Diariamente Pouca gente treinava Eu me dediquei Minha vida toda nisso É E tornou um dos grandes ídolos Assim como vários ídolos Do nosso MMA Que estão Entrando aqui agora Vanderlei Silva Verbum Todo mundo mandando um abraço Todo mundo certamente Reverencia Né Eu quero dizer Que Vanderlei Silva Como outros lutadores Fizeram muito mais Do que eu Muito mais Lutaram muito mais Fizeram Pô Vanderlei Silva Pô Fez o nome do Brasil No Japão Uma coisa monstruosa Mas só que ele começou Numa época boa Eu abri essa porta Abriu a porta Eu abri essa porta Para vários lutadores Fera brasileiros O Vanderlei Silva É um desses Eu não estou dizendo Ah Raul da fama Porque eu não lutei muito Eu não posso dizer Eu não lutei Porque eu não tive Não tinha muitos eventos Como eu vejo Pessoal falar Não tinha evento Como é que tem Nem de jiu-jitsu Tinha muito evento Ainda mais E quem não viu o evento Vou deixar dois recados aqui Marco Para a gente entrar No nosso próximo assunto Primeira coisa Verdum Que tem os cursos Te mandou um abraço aqui Está dando os cursos Para a galera também Verdum Pode até fazer uma live Para eu te ensinar melhor Essas coisas tecnológicas Que me ensinou uma coisa Que eu não sabia Galera que está curtindo Quer avisar os amigos Que a gente está ao vivo Aqui com o Marco Ruas Vai nessa setinha aqui E convine seus amigos O Vanderlei falando Que você merece Roda Fama Eu também acho Por quê? Quem não viu Vai poder ver Porque nessa quinta-feira No canal Combático Às nove da noite Tem clássicos do UFC O UFC 7 Que foi a noite Que você provou Para o mundo Tudo isso Vamos então Vamos fazer o teletransporte Quem não viu já Bota na agenda Amanhã às nove horas Da noite Tem a reprise do UFC 7 A noite em que Marco Ruas Provou ao mundo Que estava surgindo O MMA Eu acho que eu provei Eu falei Que eu vinha falando Já há muito tempo Que tinha que treinar Socorro Que era importante A luta em pé O boxe-americano Eles eram importantes E o Neguinho Não levava fé Porque eu vinha Antes disso O guarda do UFC O Royce Grace Ganhando todo mundo No chão Levando para baixo Porque o Neguinho Não conhecia Os justiços da época Tudo bem O Vale Tudo Veio do Brasil Acho que pegou mais Aqui no Brasil Mas eu falei Pô, não tem Se o cara defender Essa queda dele Como é que vai ser Ele não sabe lutar Socorro em pé Como é que vai ser Como é que vai ser Então eu não concordava Com aquilo Eu era contra aquilo E me tornei um inimigo Por isso Entendeu? Mas não é que eu era Contra o jiu-jitsu Não Eu não sou contra a luta O meu sistema de luta A rua É a favor Engloba tudo Não Eu não sou contra o jiu-jitsu Eu não sou contra a luta livre Eu não sou contra a boxe É tudo Faz parte desse meu sistema Eu acho que tudo é eficiente Mas é o lutador Que tem que combinar isso Tem que se dedicar a tudo Para fazer MMA A não ser o cara Não quer fazer só boxe-americano Tudo bem Mas para fazer MMA Se tornar o lutador completo Ele tem que treinar tudo E às vezes Ele tem que deixar um pouco O seu carro-chefe De lado Não se dedicar tanto Para poder balancear As outras artes Porque não adianta você Ah, estou nota 10 No boxe-americano Aí sobre esquerda Ah, nota 2 Aí sobre chão Nota 2 Aí não vai funcionar Então você tem que ter um balance Tanto que você vê lutadores De wrestling Tendo que treinar outras coisas E o wrestling já não fica o mesmo Mas ficou mais completo Começam os treinados Socar, chutar Usar outras armas Então E, ó Queremos no Marcão No churrasco Do Papo Prado Verdun Já te convidando Está me devendo Estou lá para bater um papo com ele Esse é um cara Que eu torço muito É O Verdun Muito gente boa também Vai estar com luta marcada É o UFC dia 9 de maio Eu falei há muitos anos atrás Que ele ia vencer do Fedor Antes de lutar Que ninguém ia acreditar Vai vencer E venceu Ele tem uma cabeça boa Um espírito bom de guerreiro Ele é fera Fera Feríssima que nem você, Marcuse Agora quero uma história Que eu soube Há pouco tempo Sobre esse ano Nessa história O UFC 7 Antes de a gente entrar No dia do evento Eu quero saber O Pedro falou Que você estava nervoso Porque tinha que gravar Um comercial E aí ficou A sua frase famosa Né? My name is Marco Ruas Não, eu falei Me dá uma frase curta Que o inglês Só falar inglês É que não vai me fazer Soar mais Do que lutar E qualquer coisa E treinar Eu falei Me dá uma frase curta Eu falei Eu tinha que repetir Isso várias vezes My name is Marco Ruas Tonight's the night É uma frase Que eu fiquei No hotel Treinando mais Que a luta Eu olhava pro espelho My name is Marco Ruas Tonight's the night Foi essa frase Foi essa frase Muito bom E a galera Que gostaria de BHS Essa foi a minha noite De glória Até hoje eu não esqueço Porque Eu fui escolhido Podia ter sido Outro cara de jiu-jitsu Era uma oportunidade Porque o Royce Tinha vendido Podia vir outro cara Mas eu fui escolhido Por eu estar batalhando No Brasil Uma oportunidade de lutar E não acontecia Porque depois Dessa luta do Pinduca Eu não lutei Eu lutei Fiz duas lutas em Manaus Pelo Osvaldo Alves Mas não tinha luta Já aconteceu Escolhei com mil de pessoas Com malucos Com tudo Que tinha uma oportunidade De ir pra lutar lá fora Eu queria lutar No meu auge E não lutei Por isso que eu digo O que eu fiz Foi abrir uma porta Foi dar uma mensagem E falar Olha Temos que treinar tudo A luta tem que ser assim Tem que ser vida desse jeito Não pode ser uma luta Uma arte só Eu acho que isso Eu reconheço Que eu fiz Acho que é assim que eu fiz Não fiz muitas lutas Como o Wanderlei Silva Como o Verdun Como o Pedro O próprio Pedro Ele lutou muito mais do que eu Fui prejudicado Pelo um manager também Que me tirou do UFC Pra me botar no evento dele O WC Em São Paulo Quer dizer Tudo foi me atrapalhando Quanto o inglês Não, os caras não querem você Os caras querem pagar muito pouco Vou levar você pra São Paulo Isso tudo me atrapalhou A pessoa não continuei lutando no UFC Mas lutou nesse UFC O UFC 7 Clássicos do UFC Que quem não assistiu Tem obrigação Nessa quinta-feira Às 9 horas No Canal Combate Naquela noite Ruas Qual foi a luta mais difícil Pra você? Já me perguntaram isso Várias vezes Eu vou te falar A luta mais difícil Foi a primeira A primeira luta Porque Como eu digo Não só pelo oponente Mas pelo tudo que Foi ali em volta Da luta Eu lutei O primeiro Vale Tudo No Maracanãzinho Lutei Com uma família toda Que na época Era tipo um Cuto ali Era a família Grace O Jiu Jitsu Que era muito forte No Rio de Janeiro Então era tudo contra Estava em volta do ringue Hélio Grace Hickson Grace Todos os alunos Todos os familiares O juiz Era como eu já falei Várias vezes Era o delegado Hélio Vigio Já falecido Quer dizer Que era padrinho Do meu adversário Então aquilo tudo Gerou uma pressão Muito grande Mas eu estava Com um sonho Estava com Aquilo na cabeça Não vai me vencer Não vai me vencer E eu não tive Muitas Como é que se diz Forças Do próprio time Do próprio As pessoas Que me ajudaram Que não acreditaram em mim Porque eu era um iniciante Era um garoto Estava iniciando aquele esporte E o Peduca já E a família Grace Já com muito nome Então toda vez Que eu entrei Que eu vinha no córno O cara continua Assim que está bom Eles achavam Que eu estava fazendo Um bom trabalho Ali não sendo finalizado Mas eu acho Que tivesse mais Sentido Vai lá Vai com tudo Para nocautear E botasse mais força Hoje em dia Eu vejo isso Como professor Que acho que você tem Que incentivar o seu aluno A acreditar Que ele vai vencer Que ele é o melhor Que ele tem que ir lá E dar o seu melhor Então eu não tive muito isso Mas eu falei Não vai me vencer É uma coisa que eu botei na cabeça Não vai me vencer E a pressão era muito grande Porque eu vi um juiz Falando Cabeçada No palmo no nariz Falei O juiz está contra mim Então era tudo Os caras fora do ringue Que hoje em dia são Meus amigos Meus amigos E é falando Vai Não pode não O cara falou O Marco Quando estiver no chão Faz uma fuga de quadril Sai para fora do ringue Que a luta vai voltar em pé Mas os caras não deixavam Que ficavam todos os alunos Todos em volta do ringue Da família Grace Fazendo uma parede E eu vi isso depois Numa fita O próprio Carson Grace Quando lutou com O Walter Márcio Santana Quando saia para fora do ringue Voltava a luta em pé Só que nesse meu evento Não deu para fazer isso Essa minha luta Mas foi bom Foi ótimo A experiência é ótima Mas e no UFC 7 O pessoal que não está acostumado Naquela época O UFC era um torneio Então você lutava várias vezes Na mesma noite Naquele UFC 7 Qual das lutas você achou a mais difícil Qual que você guarda mais carinho Foram três lutas Eu acho que A mais chata para mim Que eu digo difícil Nem digo difícil Mas foi a mais complicada Foi a segunda luta Quando eu lutei com o Renko Pardor Porque ele ficou segurando No meu pescoço E segurando na graja A regra valia Segurar na graja E ficou ali Acho que uns 7 ou 8 minutos E ele Por 120 quilos Segurando O pescoço E eu querendo sair dali Não tinha como Porque ele segurava na graja E segurava o pescoço E botando muito peso Atrás da minha cabeça Era muito pesado Eu queria Eu falei Como eu vou sair daqui Foi quando eu comecei A pisar o pé dele O Leitão Piso no pé Foi quando ele começou A pisar em brasa Aí ele largou a graja Ele largou a graja Derrubei E montei nele Quando eu montei Ele amarelou Ele falou Não tinha saída Tinha saída Quando eu ia mandar A marreta Não deu Quer dizer Então Eu voltei Para o vestiário Com o pescoço O trapézio Muito assim Desgastado Por ele ter ficado Muito tempo Pressionando ali Senti muita pressão No trapézio E no pescoço E fui fazer A última luta Com o Paul Valens Também a mesma coisa Não consegui Foi difícil Porque eu não conseguia Levar para o chão Se eu levar esse cara Para o chão Um cara Gordo Pesado Ele não vai ter mobilidade Eu vou ganhar Ele fácil no chão Mas como eu ia levar Para o chão Se ele segurava Na grade Com as duas mãos Por cima da grade Não tinha como Eu levar ele para o chão Então eu falei Pô Tive que mudar a estratégia Em cima No meio da luta Comecei a chutar as pernas Vou chutar as pernas Agora vou até Quebrar minha perna Que eu não vou parar de chutar Aí comecei a chutar E deu certo Graças a Deus Foi tudo Fluindo E tudo fluindo Justamente por aquele conhecimento Que você falou no início E você resolveu treinar tudo Muito antes É verdade E o importante Que eu digo também A luta A luta em pé Ela até se Prevaleceu mais Depois de um tempo O cara que luta em pé Lógico que ele tem que saber Um rastro Ele tem que saber defender as quedas Ele tem que saber Se ele tem no chão Mas a luta começa em pé Se você não tiver um carro-chefe O que é a luta em pé Fica complicado Tem que saber lutar Tem que ser guerreiro E a luta em pé O cara é uma luta Muito mais sacrificante Que o jiu-jitsu Porque é soco na cara É joelhada na cara É tuvelhada na cara É o corpo No dia seguinte Está tudo moído Você tem que treinar São surtos nas pernas No corpo Então você tem que É mais sacrificante Mas ela resolve muito mais Hoje em dia você vê Vê pelo Vanderlei Por vários strikes Que a gente tem no Brasil Eu não vi Demoliu vários campeões Vamos falar daqui a pouquinho Da nova geração Mas você falou agora O Lute Nagata mandou Ruas Você é uma lenda Vi todas as suas lutas na época Sua pisada no pé Era uma martelada Você treinava isso? Já falou, né? O Mestre Leitão Mandou pisar no pé? Mandou pisar no pé E eu fiz um negócio Com bastante eficiência Ele mandou Mas eu procurei Eu tenho um pé Já assim Qual o tamanho? Qual o tamanho? 46 Eu calço 46 E comecei a bater Com o calcanhar Com bastante força Eu vi Ele estava sentindo Aí foi que eu Comecei mais E deu certo Porque distrai a cabeça Do cara Estava fazendo uma coisa Que o cara não estava esperando Começou a distrair Foi que me tirou das grades O vestirou da grade Foi que o cara Não quis mais ficar na grade Porque aqui Estava incomodando ele Que vai na base Os pés são a base Comecei a machucar O corpo do pé Quero saber Outra história também Que é muito famosa Nos bastidores Do meu querido pai Cláudio Coelho E a tal da Manopla da meia-noite O que era isso? Manopla da meia-noite? O Cláudio É um cara que Eu guardo muito Aqui no meu coração Porque ele é um cara Que me ajudou muito Desde bem antes Do UFC 7 Ele ia no Copa Leme Que era uma academia Que eu tinha dentro Na ladeira do Arie Barroso Na favela Do Chapéu Mangueira E eu tinha uma academia ali E o Cláudio ia lá E saia da casa dele Para puxar treino De graça Sem me cobrar nada Ele queria lá Me ajudar mesmo Tanto que o Pedro Na época tinha até ciúmes dele Eu posso fazer isso Porque ele estava aí Não posso fazer Não, o Cláudio O cara é mais especialista Ele estava segurando Porque eu fechava a porta Ficava eu e o Cláudio Ele segurando manopla E foi assim Isso foi o começo E depois a gente Começou a fazer as viagens O Pedro começou a entender E treinar com ele E gostar E ir para as lutas E o Cláudio ia junto Eu, Cláudio, Pedro E todo mundo Para as lutas Só que ficava no quarto Eu e o Cláudio E o Cláudio Chegava meia-noite A manopla da meia-noite Hoje vai dar uma manoplinha Para crescer A gente sem sono Fuso horário E começava a manopla Ele Agora é déficit de oxigênio O quarto fechado Quando Fumaça do corpo Ia segurando a manopla E ia por tudo Quer dizer Muitas vezes O segurança Batia na porta Que era muito barulho O barulho da manopla Para o quarto Imagina Não, não vai ser tranquilo O Oscar está reclamando O chute e soco Do Marco Ruiz Do Pedro Riz Não podia fazer barulho nenhum Fazia barulho Os Oscar não conseguiam dormir O Cláudio dormia O Cláudio é um cara Que eu nunca vi Tomar café, Coca-Cola E dormia Eu não entendia Que tu vai tomar Coca-Cola Sabe, à meia-noite Ah, que é isso Tomar Coca-Cola E dormir Maru, hoje Na sua opinião Quem é o melhor lutador Do UFC No atual momento? Isso é difícil Agora você falar Agora Eu falar num nome Tem vários caras Feras aí Várias Eu gosto dos brasileiros Eu gosto de falar Ilônimo Brasileiro Tem outros americanos Feras Estão com cinturão Mas Nós temos Muitos talentos Tem muitos caras Eu não dava Para me citar um nome Eu posso falar vários Para você Denne Mayer Que tem um trabalho Excelente Não sei se continua Indo no UFC Mas está para sair Mas fez um trabalho Foi um dos caras Mudou ali Ele é do jiu-jitsu Mas ele provou Ele treinou certo Precisa treinar o boxe E o mesmo chute Para poder cortar a distância E fazer a luta dele Mas precisou treinar em pé Tem Durinho Esse Durinho É um craque Marreta É outro craque Nós temos vários talentos Verdum O cara que Eu sou até suspeito De falar do Verdum Que é praticamente irmão Quer dizer É um cara também Que já provou Já foi um dos caras Que ganhou dos melhores Do Ken Velasco Do Fedor Um cara que já botou O nome dele Na fama No hall da fama Há muito tempo Quer dizer Temos muitos aí Amanda Nunes Ciborg Ciborg Também é outra fera Fera Tem muitos estudadores bons Agora falar um Fica difícil Mas falar de brasileiro Mas falar de americano E quando a gente fala Do DNA O DNA Que o Marco Ruas Deixou nesse chute Do Marco Para o Pedro Do Pedro Para o Aldo Você gosta de lembrar Dessa marca Assim De chute Bate Isso é bom É uma coisa que Eu acho que Eu digo Isso vale Para mim Para a minha vida Para a minha carreira Isso vai ficar Uma coisa Deixei meu nome Assim Porque eu dei continuidade Aquilo Com o Pedro Que fez Umas lutas Do que eu Fez melhores lutas Lutou com melhores caras Do que eu Provou muito mais Até O Pedro Superou Porque ele continuou lutando Na UFC Excelente luta De vários campeões Da UFC José Aldo Ficou 10 anos Invicto E tudo vem da mesma escola Porque aluno O aluno meu É meu aluno também Ele treinou O José Aldo Treinou com o meu sobrinho Que é meu aluno Rodrigo Treinou com o Pedro Que é meu aluno Então eu considero ele Meu aluno Olha Eu tenho que esquecer De falar Mas o Dedé Foi um dos meus primeiros alunos O Dedé Foi um dos meus primeiros alunos Foi o primeiro Muito antes que o Pedro Ele começou Com o meu da Córpore E sempre teve uma cabeça boa Sempre me ouviu O Dedé Falar pro Dedé Vamos treinar lá Vamos treinar embora Botei pra lutar no Santa Rosa Vamos no Santa Rosa O Dedé Vamos lá na luta livre Ele ia comigo Tanto o pessoal da luta livre Ficou até há um tempo Com bronca comigo Ele treinou um cara de jiu-jitsu Mas eu falava Ele sabe jiu-jitsu Porque ele já treinava jiu-jitsu E conhecia muita posição Sempre conheceu muito E era uma excelente pessoa Um cara também que Nota mil Então isso é É satisfação Eu só tenho Eu sinto Mas isso pra mim É um rol da fama Ter isso Tá vendo Porque além de ter sido lutador É Mas não A gente vai continuar Na nossa campanha Vamos continuar Na nossa campanha Porque tem que estar No rol da fama Além de você ser lutador Você ainda fez lutadores São poucos Fez bons lutadores São poucos Você pode numerar Tem Além de ter lutado Ainda fez campeões Além de ter sido campeões Você ainda fez campeões Não E além de tudo Você mudou a história Do esporte Né Marco Pra quem não sabe Atualmente Você Eu sei que Você tá na sua garagem Que você falou Você treina Todo dia Eu consegui Acho que tá falhando Um pouco aqui Acho que a internet Só tá travando Um pouquinho agora Vou botar aqui Eu botei aqui Eu botei aqui Um remador Você tá pra ver Um remador Uma esteira Aqui um saco pra bater Um saco do colho Uns pesos O tatame Que ficou muito bom Não sei se eu sou bom De filmar Mas tatame Umas coisas Fazer um pará Muito bacana A gente vê Ele na ativa Mostrando aí Pra gente A academia Das grandes lendas E orgulho Eu sou total Hashtag Marco Ruas Roll da fama Do UFC Vamos ver se ele vai conseguir Voltar Mas a gente deixa Recado Pra você poder entender Do bate-papo Que a gente tá Amanhã Reprises De dois UFCs Que o Marco Ruas Participou Caiu aqui Mas não se esqueçam Nove horas Clássicos do UFC UFC 7 Pra você poder ver Essa história E De 10 e meia da noite O clássicos Do UFC The Ultimate Ultimate Todo mundo Ih meu Deus Vamos ver aqui Eu acho que caiu a internet do Marco Mas gente Esse foi o super bate-papo Com um dos ícones do nosso esporte Durante esse tempo A gente aqui Na terça-feira Tá usando pra fazer lives Com grandes nomes E personalidades Que a gente tem que bater no peito Sentir muito orgulho De serem brasileiros De representarem tão bem O Brasil E ter levado o nome do Brasil Pro mundo Na quinta-feira A gente já faz uma live Mais factual Com quem agora A gente com esses três UFCs Confirmados Com quem vai lutar Então quinta-feira A gente volta Com a live Aqui Agradecer ao Marco Ruas Que acabou caindo Na nossa live Eu não sei se ele vai conseguir voltar Mas foi ótimo E todo mundo Olha isso Se vocês saírem Já ia lá no hashtag Marco Ruas Roll da Fama do UFC Olha Tá vendo Sabe o que não é bom Enquanto o Marco não volta Olha quem tá aqui A gente vai pro legado Entendeu Vamos ver Só se você aparece Pra dar um oizinho Pra falar do Marco Pra te arredondar essa conversa Chorou emocionado aí Pedro Rizzo Falando com o seu mestre Seja coisa das histórias todas É Mas é sempre bom Você tá comigo Nessa hashtag Marco Ruas Roll da Fama do UFC Com certeza Ele mudou o esporte Tem que botar ele Correndo Ele merece Muito mais Que muita gente Que tá lá Fala um pouquinho Então A gente já falou Semana passada Sobre a sua história Com ele Mas quem é o Marco Assim O que que Além do lutador Que ele é Você conviveu Muito com ele Ah O Marco Era Brabo Muito brabo Cara muito brabo O Marco Que me formou Eu devo muito a ele Devo tudo Devo tudo a ele Eu sou quem eu sou Devido ao Marco Mas o Marco É um cara muito Como eu falo Muito justo Ele é muito justo E o cara Me ensinou tudo Me ensinou a lutar Me ensinou tudo Ele Ele sempre foi muito rígido Hoje em dia Eu sou Entre aspas Chato Com horário Com disciplina De ser tudo certo Devido a ele Porque ele é o cara Que Que me ensinou tudo Ele ensinou tudo Obrigada Pedro Rizzo História da Bolsa Preta Do Marcos História da Bolsa Preta Porra É que a gente tinha Uma Bolsa Preta Que ele trazia as luvas Ele trazia as luvas De boxe Aí Eu não sabia Qual era o treino Marcava o treino Podia ser chão Podia ser wrestling Podia ser taparia Podia ser Só que Ele vinha com a Bolsa Preta Que tinha as luvas dele Aquelas luvas drible Que Antigamente Aquela lua De crina De cavalo Fininha E tipo assim Não tem round Começar a fazer Sparring Era Eu vou fazer Uma luvinha Eu tive uma hora De luva E eu apanhava Uma hora E eu tinha que bater Sentia o osso Na cabeça Depois acabava o treino A cabeça cheia de caroço Sentia dor Quando eu vinha Que chegava Com a bolsa Presa Putz Hoje é dia Isso que é MMA Raiz Minha raiz também É o que você vê Hoje na tela Do canal Combate Dez horas Oito horas Best of Pride Nove horas WC36 Amanhã Pra quem não viu Tem que ver Quinta-feira Na verdade Nove horas da noite Clássicos do FC UFC 7 Com o Marco Ruas Revolucionando Certo Pedro? Eu marco amanhã Marco quinta-feira Nove horas da noite Clássicos do FC UFC 7 Vai perder? Não Vou estar assistindo Tem o Anovinho Lá do lado Do lado do corner Lá gritando Pagacete Todo mundo ligado Eu também fiquei muito feliz E gosto muito De poder Ter o privilégio De conversar com lendas Como você Como o Marco Ruas E essa galera Toda essa família Do MMA Gente Obrigada Pedro Valeu galera Que acompanhou a live Depois a gente Dá umas aulinhas De tecnologia Pro Marco Ruas E na próxima Ele volta Pra ficar mais tempo Com a gente Foi bom Foi bom Consegui O Pedro Risco Foi meu produtor Nessa Mas conseguiu Conseguiu Deu um trabalhinho Mas conseguiu Valeu Valeu Pedro Beijo Valeu